Sobrevivendo entre lobos Cada dia que se passa, não faço feio Desempenho meu papel, nesse mundão cruel Freneticamente sem parar, pessoas saem para matar Só para satisfazer o prazer de ver o outro sofrer Eu me preparo, até os dentes Meu corpo e minha mente, não querem saber Segredos entre três, dois, tem que morrer Cada vez mais violentos, suportam a dor e o sofrimento Ligam, cheiram, reclamam, chamam o diabo de pai Se desesperam, fazem merda, quando a casa cai O cheiro de carniça e podridão, os acompanham na escuridão Sentimentos que se vão, pessoas que se dão Tudo é curtição Tá difícil sentir, amar e confiar Peço perdão, coração, mas tenho que usar mais a razão Fica difícil de entender o porquê Se todos só pensam em poder Descante, infelizmente, só não resta viver Uma família, meus amigos, são gato minha nada Vem lá, vi, eu vivo na vida Locken uns am Flut, fließt Cocaine Se está dragging, troçam altinho, muta Fica Nós somos os únicos sobreviventes da humanidade Nós somos uma grande clínica, clínica da puta Não se preocupa com nós, você fica com estresse com a ganga Quando eu estou, você está no fundo Em sua própria sangue, ninguém vai te dar uma bunda Você nunca vai deixar, eu peço agora em seu lugar Você vai deixar alone e nós ainda estamos aqui, ainda aqui A alta até só pensa em sangue, fraco gera, come sua carne Sai a caçar, a noite não tem piedade, a escuridão é sinistra Só os lobos sabem, de preto armado, de papo e atirador de elite Na escuridão, o silêncio é quebra, só se vê o clarão A cabeça explode, o sangue no do chão Adoradores do cão, ateus, falta devoção Na guerra me sinto sozinho, alguns tombaram Minha trilha é só espinho, vejo casca de bala no caminho Sobreviver entre lobos tem que ser guerreiro Prefiro morrer de pé do que viver de joelho Aqui o crime, pera sempre deixa sequela Eu acabo a morto, tô no fundo de uma céu Sou guerreiro cangaceiro, até que derrame meu sangue Saudado de Deus, os anjos são minha gang Numa casinha me botaram na bola, tentaram me jogar Mas é mais difícil que pensa, pode acreditar Tô aqui de novo, néctar Sobreviver entre lobos Bin wieder allein, steh da Immer nach und bei einer Kicker Einzelkämpfer, werdet zudeh da Darin wickelt mir dieser Verräter Ich geh stets bei dem Weg Erdankt und ich weiß nicht, wer der Typ an Weg Es ist schwer geblieben Und auch ungenjährigen Werfel zu leben Es ist ein Binnen, den ich in meinem Herzen frage Es ist der Top, der mich unter die Erde Drückt und mich zwingt euch zu kick An euren Blut werdet ihr ertrinkt Wölfe kommen und Wölfe gehen Mit Rüppel darin, enden, wenn ich hier steh'n Ich wohne, der Picker, packe ich einfach ein Und ich schlage dir damit deine Steine, deine Fresse ein Weil der Milch dazu bringt, das so beschweigt Es hilft dir auch kein Wetter, deine Stärke dir Nee, was willst du, wenn ich deine Stärke gegen dich fahre, wenn du bist? Sobrevivendo entre lobos Sobrevivendo entre lobos Estamos no jogo Olha nós aqui de novo No meio do povo Sobrevivendo entre lobos Sobrevivendo entre lobos O que vai ser? Vivendo a vida louca Até morrer Sobrevivendo entre lobos Estamos no jogo Olha nós aqui de novo Olha nós aqui de novo No meio do povo No meio do povo No meio do povo O que vai ser? Colenam O que vai ser!? O que vai ser? Sobrevivendo entre lobos